Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e vou gravar mais um vídeo de realidade virtual! No vídeo de hoje eu vou mostrar duas coisas diferentes. A primeira coisa vai ser uma montanha russa. A segunda vai ser de Sos! Tô! Eu ainda não vi a montanha russa, mas a minha mãe me contou como é. Então eu vou explicar. Ela é ao ar livre Ela é muito colorida Tem uma amarela E ela tem looping assim Se vocês não sabem o que é looping É como vira de ponta cabeça Quando o carrinho vira De ponta cabeça Então chega de conversa fiada e vamos ao vídeo Tem essas duas montanhas russas Mas o que eu falei Que é colorida É essa daqui E eu vou escolher essa Então vou pôr aqui no óculos E vou escolher essa Cliquei E para o óculos Nossa que legal Já tá gravando? Tá Uhul Olha minhas 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 Tem avião lá em cima Muito bonito A gente vai descer Uhul Ai tá dando uma tontura Mas eu sou corajosa Hum é mesmo Não Olha olha Que bonito Olha essas torres Vai caindo de leve A ropa vai cair Uhul Eu queria ir para uma montanha Que girasse de verdade Que tivesse looping Uhul Eu acho que na hora É dura Na hora que gira Não dá nenhuma sensação Assim De medo Você só olha pro teto Não precisa ver Uhul Agora vai descer Você fica tão... Tá gritando Porque nem tá dando medo Isso Olha é muito colorida Não é verde Tem azul Tem vermelho Eu não sei se é vermelho Ou é laranja Vai ser velho Olha que lindo Uhul Êêêêê Ai meu Deus Que tortura Uhul Será que ele caiu por aqui? Uhul Ah Agora eu tô vendo Aqui Agora vai cair Uhul Eba Uhul Agora vai ter um looping! Eba! Uhuuu! Uhuuu! Eba! A grande coisa tem que segurar aqui, porque vai que eu caio! Uhuuu! Uhuuu! Tá muito divertido aqui! Mas já tá acabando! Meninas e meninas, eu tirei do óculos Pra mostrar aqui pra vocês Como que é no celular Como que é A visão do celular Então essa que eu entrei, eu vou entrar pra mostrar pra vocês Olha Eu tenho que levantar assim e abrir a casa Mas se você virar o celular, ó Ele vai virando E vai vendo a sua visão Muito legal, né? Cada imagem dessa é de um olho no óculos Olha, meninas e meninos Quando você vê aqui no celular Em dois É como se tivesse duas montanhas russas Eu achei que a outra montanha russa No outro vídeo que eu fiz de realidade virtual Era mais emocionante, sabe? E assim... Hummm... Como eu posso explicar? Essa aí Essa aqui... Essa eu achei colorida Bem bonita Mas a outra dava mais emoção E vocês que acharam Que assistiram o outro vídeo? Qual deu mais emoção? Se vocês ainda não viram o outro vídeo Eu vou deixar aqui nos cards Pingue 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 E agora vamos para a parte do... Deu! Eu estou aqui com a minha mãe Então oi mãe Olá, meninas e meninos Sobrou para mim de novo na parte do medo, né? Vou ficar só aqui do lado Vamos ver se a Lu vai conseguir Se eu não conseguir Eu vou tirar o óculos Ela vai pôr e vocês vão continuar vendo Isso E se você ainda não viu Sisters que deu muito medo Aí deu um susto, né Lu? Que eu quase me borrei Vai dar aqui nos cards Ou aqui? Não sei Aqui 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 Então vamos lá O jogo de hoje se chama Bedroom Que significa quarto Eu estou com muito medo, minhas meninas Meu pai e minha mãe já falaram que é um jogo Mas eu estou com muito, 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 muito medo Pode chatear Olha aí Vai Não, não quero, mãe O que você está vendo, tá? Escrevendo para a gente Não, mãe Eu não quero começar Não quero começar Não, não quero começar Então vamos lá, gente Eu estou com medo Começando Um quarto Um quarto Eu estou aqui em cima da cama Olha que legal Aproxima mesmo A sensação é de tontura Parece que está ficando um pouco mais escuro o quarto A porta Está fechada A TV está numa paisagem parada Mas que tipo de paisagem é? Parece um coqueiro, assim, uma palmeira numa praia Ah, tá, uma praia com rio Curtindo escuro, uma lâmpada Olha que legal Aproxima assim Parece que você chega perto mesmo Do outro e ali Sério? Sério? Será que eu não tenho? Ah, ele tem um guarda-roupa Eu não tinha visto que era um guarda-roupa Mas será que eu não tenho? Ai, barulho Meu Deus, o barulho é esse? Eu estou escutando o barulho Acho que é alguém na porta Será que é um cachorro? Quem disse que ela tem cachorro essa pessoa? Ai, a TV apagou Mas o quarto continua claro, então É só um suspense Mas ainda é lugar de... Eu acho que você tem um cachorro Na verdade a TV desligou, né? É, a TV desligou, mas... Tudo calmo por aqui Ah, agora apagou a luz Mas ainda tem essas luzes assim? Eu vou escutar e eu vou encontrar você Tá falando? Tem uma menina, Rafael Apareceu alguém? Não, nada A TV continua... Desligada Mesmo que eu terminei a fundo do hi E deu risada É? Ai, que estranho Quer ver um pouquinho? Não, mãe! Não! 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 Vou me segurar em você Ai, apareceu um quadro aqui Ai, mamãe, tem um olho preto Mas eu tenho um olho preto Você não tem medo de mim? Não, tá tudo preto em volta assim Ah, é uma foto em preto ou branco? Não, mas... É assustadora Ah! 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 Tô aqui no toalho! Eu tô meio assusto de verdade O quarto vai pra agora de novo Vamos parar de rir agora e presta atenção Ai, a TV ligou e ela tá lá na televisão A Samara Ai, me dá um outro susto O quadro continua lá Ela sumiu da TV Ai, subiu da TV Ai, mãe Eu tava assim, ó Eu tava mordendo a tiara de medo Ai, você fez eu pular Eu tava assim, ó Eu joguei a tiara assim, ó Mais alguns sustinhos hoje E se você gosta desse tipo de vídeo Coloca aqui nos comentários pra gente continuar fazendo A gente não, você Tem muitos outros de terror por aí A gente pode ver aqui junto com vocês A gente não, você A Lu fez um vídeo de Samara chamado Noites de Terror Noite de Medo A gente vai deixar aqui nos cards Um vídeo que ela é a Samara Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards Mas se você é uma criança corajosa Seja corajosa Não grite Igual você, né Lu? É Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.